Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos com o Paulão novamente aqui na área e hoje a gente vai tratar um assunto rapaziada muito importante né cara, que eu acho que muitos tem dúvida sobre se vale a pena ou não rapaziada, será que vale a pena colocar seguro no meu polo sedã cara, vale a pena você colocar seguro no seu carro? hoje eu vou explicar algumas coisas, se realmente vale a pena aí você tá colocando um seguro aí no seu carro ou não simplesmente pra quem tem um polo cara, pra muitos que tem dúvida se vale a pena colocar seguro num carro desse ou não pra quem não sabe mano, esse daqui é um polo sedã cara, um carro brabo demais, é um carro aí que eu tô gastando bastante dinheiro aí em modificação rapaziada como vocês podem ver aí bastante dinheiro mesmo eu tô gastando em modificação cara, tô fazendo um upgrade em várias peças do carro mudando várias coisas, mudei muito ele como vocês podem ver aí ó, mudei pra caramba cara, tá totalmente mudado mudei muita coisa, sempre gosto de tá modificando, o carro tá lindo demais ó, chama atenção pra caramba cara, e simplesmente pra quem não viu ainda o nome do meu canal tá ali no para-brisa né, muito top e vamos lá rapaziada, vamos falar aí se vale a pena aí colocar seguro no polo sedã né vamos dar a partida aqui, pra quem não sabe a chave canivetona aqui do polo né, acho que todas as séries do polo aí já vem com a chave canivete não sei se todos, mas eu acho que sim rapaziada, todos aí vem com a chave canivete agora eu não sei no ano 2003, se também vem com a chave canivete, mas eu acho que sim ajuda demais, tem várias funções também, eu acho que vale muito a pena também você fazer uma chave canivete aí pro seu carro né, coloquei o escapizão também no polo ó cê é louco pai vou colocar o cintão aqui rapaziada pra quem curte cara, os videão aí de polão já vamos deixando seu like se inscreva aí no canal, rapaziada, ativa o sininho de notificação pra vocês não perder nenhum tipo de vídeo que estão entrando no canal cara, tá saindo muito vídeo top aí no canal tô trazendo vários vídeos meu PC tava com problema, ficou mais de duas semanas aí com vídeos atrasados né por conta do cara, vamos ali pra frente ali pra dar uma olhada por conta da placa de vídeo que queimou e por algumas coisas que aconteceu também de drive lá no meu PC Gamer então, deu uma atrasada aí que eu tava com problema de PC vamos lá vale a pena colocar seguro no polo sedã 2008, cara será que vale a pena eu colocar seguro no meu polo? rapaziada, vou logo falando de cara pra vocês, cara compensa sim vale muito a pena vocês colocarem seguro no seu carro seja lá seu polo, seja lá seu Gol seja lá qualquer carro aí que você tenha pro seu dia a dia que você usa no seu dia a dia o porquê que vale muito a pena você tá colocando seguro aí no seu carro? rapaziada, vou logo falando de cara pra vocês que o seguro é muito importante pra vocês que tá dia a dia no trânsito aí com o seu carro por quê? pode acontecer que, não sei pode acontecer que alguém bata no seu carro ali no seu dia a dia ali e acabe danificando algumas partes muito importante ali do seu carro uma parte que vai estragar e que é muito caro você tá fazendo a manutenção você tá fazendo a troca dessa peça, cara e o seguro dependendo do seguro que você faz, cara o seguro acaba cobrindo essa peça e acaba saindo bem mais barato bem mais em conta do que você ir lá e estando arrumando a peça que quebrou ali a peça que amassou no seu carro individualmente você indo até uma oficina lá de funilaria e tá fazendo o valor vai ser totalmente diferente um pro outro e cara, ajuda demais também se você bater em algum carro, né mano você vai lá, paga a franquia e a seguradora acaba arrumando o seu carro e a da pessoa também, né em determinados casos em determinados jeitos que você faz também ali o seguro, né cara que existe vários tipos de seguro desde troca de pneu desde manutenção desde peça desde tudo, rapaziada e tem lá o pacote que é completo que faz assistência em todas as partes ali do seu carro por exemplo vamos supor, furou o pneu do seu carro na rua, na pista rodovia lá você não tem step não sei o que você quiser ligar tem um tipo de seguradora que só faz essa manutenção aí, cara então é muito bom principalmente pra quem viaja também, né aí seu carro tá parando na pista aí por algum motivo o seguro cobre e até leva algum carro pra você pra você continuar essa viagem e pega o seu e leva pra manutenção né então é muito bom, cara você ter um seguro aí no seu carro né muitos falam assim ah cara eu comprei um carrão aí cara não vou colocar seguro não porque eu dirijo bem não sou um cara que faz barbeiragem no trânsito e é sempre atencioso sempre ando devagar nada disso, rapaziada pode acontecer, cara desde quem anda devagar desde quem dirige pra caramba pode acontecer, mano porque mano, acontece, rapaziada pode vir um outro carro e colidir ali com o seu carro ali mesmo você estando certo mesmo você estando ali dirigindo com todo o cuidado possível mas quem tá atrás, cara, né pode acabar colidindo ali no seu carro ali e acabando danificando alguma peça ali e acabando fazendo um prejuízo grande ali no seu carro, né mano então vale muito a pena você colocar seguro no seu carro eu não sei quanto deve estar um seguro aí de um Polo Sedan se você tem um Polo Sedan aí e tá assistindo o meu vídeo e sabe sobre quanto fica sobre sobre qual seguro você colocou no seu carro qual seguro compensou pra você qual seguro compensa pra você você que tem um Polo 2008 aí também me deixa nos comentários, cara que eu realmente quero saber como que funciona isso aí se realmente é supri as necessidades que você tem aí com o seu carro, né quero saber eu acho muito importante também, né pra tá pra tá aí estudando algum algum seguro aí pra tá colocando no meu carro também, né mano é muito importante isso aí porque sempre as pessoas têm uma informação diferente aí sobre cada cada assunto, né então acaba ajudando não só a mim mas ajudando outras pessoas também que vai no comentário lá quer saber também sobre isso, né então é muito importante e vamos logo falando lá é eu acho que o seguro do Polo aí cara eu acho que é uns mil e pouco cara não sei não sei cara não sei mas eu acho que deve ter uma quantia aí nessa faixa aí eu acho que é bem mais não sei eu tô chutando baixo ali sobre sobre isso também entendeu mas é muito importante aí cara você tá colocando um seguro aí no seu carro porque acaba acaba te ajudando aí no dia a dia, né mano pra quem tá sempre aí andando com o seu carro né o Polo depois que colocou esse carro ficou da hora cara mas eu não fico acelerando muito rapaziada que combustível tá muito caro e nossa cara tá meio osso eu tô sentindo que logo logo em breve eu vou ter que tá fazendo a suspensão do Polo ali também eu tô vendo que ela tá um pouquinho rangendo cara mas logo logo eu vou tá fazendo essas manutenção aí mas compensa muito cara pra quem tem dúvida aí sobre sobre seguro seguro no seu carro no seu automóvel aí super super compensa cara super vale a pena aí você tá fazendo eu pretendo fazer assim mais pra frente aí um seguro aí no meu carro né porque eu ando dia a dia com o meu Polo cara então eu preciso ter um seguro aí pra tá pra tá mais seguro né de deixar meu carro na rua de andar com meu carro mais seguro às vezes eu fico com medo cara eu ando com meu carro mas eu fico com medo de alguém bater do lado de alguém bater atrás eu fico sempre atento no retrovisor eu vejo um cara vindo em alta velocidade pro meu lado atrás de mim eu tento sair da frente pra ele passar porque acaba que a pessoa tá ali descontraída mexendo no celular mexendo no som mexendo em alguma coisa e acaba colidindo ali na traseira do seu carro e depois arranja aquela briga imensa né não querendo pagar o prejuízo ali que foi causado então é muito importante ali que você sempre fica atento cara ainda mais que você que não tem seguro no seu carro aí fica atento cara porque mano no trânsito existe muitos tipos de pessoas aí né as pessoas que tem atenção as pessoas que não não tá ali com atenção ali no trânsito então vale muito a pena aí você ficar ficar ligeiro entre várias situações aí com o seu carro né mano mas mas é isso aí rapaziada mais um rolezão aí a gente tá voltando com os vídeos vai sair vídeo todo dia a partir do meio dia aí alguns dias vai sair em outros horários mas sempre vai sair vídeo aí porque eu tô gravando os vídeos ali que que ficaram atrasados ali que eu não gravei por conta do PC que eu não tinha pra editar então atrasou muitos vídeos aí no canal mas a gente tá voltando aí pouco a pouco demorou rapaziada então é isso deixa muito like se inscreva no canal ativa o sininho compartilha o máximo uma lesão de polo 2008 aí o carrinho tá da hora mano fazendo várias modificações logo logo vai ter modificação nova aí inclusive no escape que eu vou gravar um vídeo aí mostrando aí sobretudo sobre o escape que eu vou preparar que eu vou fazer que eu vou mudar eu acho que vale muito aí muita pena aí vocês estão no fica ligado aí no canal mano pra ver essas novidades que vai vir demorou e os figuetes não para cara tamo junto rapaziada aí compartilha o máximo se inscreva no canal ativa o sininho e rumo a 16 mil inscritos mano tamo junto é nóis e fui rapaziada